Vou seguindo aqui, 34% de desequilíbrio, ok? Então nós temos um excesso de energia naquele local, um padrão de excesso, uma intensidade de 34%, que já é uma intensidade um pouco mais alta. Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, da Escola Internacional de Radiestesia. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco das diferenças entre a radiestesia e adivinhação. Porque está aí uma coisa que gera realmente bastante dúvida em quem está começando e não raro gera controvérsias. Ah, Sérgio, mas você já falou disso aqui em outros vídeos, você fala que radiestesia não é adivinhação e tudo mais. É verdade. Porém, nós temos aqui um detalhe. É que sempre que eu falo isso em algum vídeo, como por exemplo mitos em radiestesia e outros, sempre aparece gente para discordar e querer discutir o assunto. O que é extremamente saudável, extremamente interessante, ok? Mas também me levou a perceber que é necessário também aprofundar um pouquinho mais essa questão, tá certo? Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo o porquê exatamente que a radiestesia não é uma forma de adivinhação. Por que nós devemos separar as duas coisas, tá? O exemplo que eu costumo dar até em vídeos é o seguinte, quando um radiestesista está procurando água, ele passa sobre um local e ele detecta água, ele não está adivinhando que existe água ali no subsolo. Ele está percebendo a água que existe no subsolo. Ele está captando aquela informação vibratória da água que existe, ok? Então não é um processo de adivinhação. E como eu disse, sempre tem gente que discorda, né? Porém, veja os exemplos que o pessoal me dá. Na verdade eles mais reforçam o que eu falo. Por exemplo, o pessoal vira para mim e fala assim, Ah, Sérgio, mais uma vez eu avaliei uma pessoa e aí eu vi que um desequilíbrio energético, sei lá, no fígado. E aí a pessoa falou que ela realmente tinha um problema de fígado, né? Veja, isso na verdade não mostra que a radiestesia é adivinhação. Pelo contrário, ela reafirma aquilo que eu disse, ok? Você captou aquela informação presente no campo vibracional da pessoa. Outro exemplo que o pessoal sempre me dá. Aqui o pessoal volta, né? Depois diz assim, ah, mas teve uma vez, ó, teve uma vez que eu detectei um desequilíbrio no fígado. E a pessoa não tinha problema nenhum no fígado no momento. Mas dois, três meses depois o problema surgiu. Eu não estaria adivinhando antes que eu teria o problema? Não também. E aí isso necessita aprofundar um pouquinho mais, ok? E aí até o final desse vídeo eu vou aprofundar. Mas agora eu vou dar um exemplo simples aqui de uma análise meio rápida de radiestesia, de um testemunho que eu estou trabalhando no momento, tá? Para mostrar exatamente como que é essa diferença. Então eu estou aqui com o meu testemunho. Tem uma prancha aqui, certo? De meridianos de acupuntura, ok? Que foi elaborada pelo Dr. Vu, inclusive. Então, beleza. Eu vou fazer uma avaliação aqui da pessoa sobre os elementos. Os cinco elementos no caso, ok? Então eu vou vir aqui. Vamos começar aqui pelo elemento fogo, ok? Já tem uma convenção mental. Se o pêndulo girar sobre algum elemento é porque ali tem algum desequilíbrio, tá certo? Então, vou seguindo aqui. Fogo. Aqui já demonstra algum desequilíbrio, ok? Aqui, terra, metal, metal, metal desequilíbrio, água, madeira. Então, na maioria dos elementos, o pêndulo ficou parado ou deu uma leve oscilação. Porém, aqui, elemento fogo e metal, nós temos aqui uma indicação de desequilíbrio, certo? Eu estou adivinhando que tem um desequilíbrio energético nesses elementos? Não, eu não estou adivinhando. Estou captando a informação. Vou pegar um de exemplo aqui para ser mais rapidinho, né? Vamos pegar, por exemplo, metal. Então, metal está muito ligado ao quê? A parte respiratória. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Elemento metal. Ok? Meridiano de pulmão, intestino delgado... Intestino grosso, perdão. Eita! Vamos pegar aqui, por exemplo, a parte respiratória. Então, venho aqui. Vamos ver. O que nós temos aqui? Opa! Hiperatividade no sistema respiratório. Então, nesse ponto, eu posso chegar na pessoa e questionar sobre a parte respiratória dela. Olha, tem um desequilíbrio aqui, elemento metal. Estou vendo um excesso de energia na parte respiratória. Está com algum problema na parte respiratória? Aí a pessoa... Ah, pois é, rapaz. Realmente eu tenho um problema. Estou com uma dificuldade na parte respiratória, pulmonar, que seja e tudo mais. Pronto. Mas eu adivinhei que a pessoa tem esse problema? Não, eu não adivinhei. Ok? Eu simplesmente percebi aquela informação. A informação, ela já existe. Mas vamos supor que antes de chegar na pessoa e conversar, eu já queria ter uma certa certeza. Ok? Será que é um problema mais intenso do ponto de vista energético? Será que é menos intenso? Como é que eu vou saber disso? Eu posso pegar e sempre fazer uma... Dimensionar o problema daquele sistema, daquele órgão. Ok? Então eu quero saber, por exemplo, a parte respiratória. Qual a intensidade, por exemplo, do desequilíbrio daquela parte respiratória. Então eu vou vir aqui, usando uma escala qualquer. Eu utilizo muito a escala centesimal. Vou seguindo aqui. 34% de desequilíbrio. Ok? Então nós temos um excesso de energia naquele local, um padrão de excesso, uma intensidade de 34%, que já é uma intensidade um pouco mais alta. Então aí, eu já tenho uma noção de como que a coisa está se comportando, qual o tipo de informação que está ali presente naquele campo energético. Você conversa com a pessoa. A pessoa confirmou. Excelente. Parabéns. Você adivinhou aquele problema? Não. Não adivinhou. Certo? Você captou aquele padrão. Aí entra aquela segunda parte da historinha, como eu disse, que às vezes a pessoa fala assim, ah, Sérgio, mas eu detectei um desequilíbrio. A pessoa não tinha problema nenhum na hora, mas depois de um tempo surgiu. E aí? Eu não adivinhei? Não. Não adivinhou. Aí nós temos duas coisas que tem que entender. Muitas vezes, na verdade, a pessoa já tinha, sim, um problema. Ela não sabia, porque muitas vezes não tinha tido uma manifestação daquele problema. A segunda coisa é que, não raro, você capta a informação e ela ainda não se materializou. Ela está dentro do campo vibratório ainda. Ela é mais um desequilíbrio no padrão de informação do que algo que já se manifestou. Mas isso não significa que você está adivinhando. Na verdade, você está captando o desenvolvimento de uma coisa. Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Vou contar aqui uma história rapidinho, bem real. Eu tinha uma consulente que eu atendia já fazia muito tempo. E uma vez ela levou para mim o testemunho da irmã, que havia pedido uma análise. E essa irmã, ela tinha um problema bastante sério. Ela tinha um problema cardíaco até bastante sério. Estava em tratamento. Antes que alguém venha perguntar, sim, ela estava em tratamento médico. E quando eu fiz a análise, a hora que terminei a análise, eu falei, olha, isso daí é um problema, a gente tem que ver mesmo. Mas está sob controle, ela está sob tratamento. No momento atual, eu, na verdade, eu começaria a fazer um reequilíbrio energético pela parte respiratória, principalmente a parte da garganta. Porque eu estou vendo um distúrbio energético muito grande na parte da garganta. E aí, na hora, a pessoa até que estava lá com o testemunho, ficou meio assim, porque a questão cardíaca é sempre o pessoal ver como uma coisa muito grave. Aí você fala de uma coisa na garganta, é tão distante. Ela falou, não, mas tudo bem, eu vou levar essa informação para a minha irmã e aí depois a gente vê como é que vai fazer. Tá bom. E aí, no momento, ela não quis fazer nenhum procedimento de reequilíbrio energético ali. Mas, alguns dias depois, essa mesma pessoa entrou em contato comigo porque a irmã realmente havia piorado a questão justamente da garganta. Então, o que aconteceu? Mais uma vez, eu adivinhei que havia um problema na garganta. Não, eu não adivinhei. O que eu fiz? Foi uma leitura de um padrão energético. E, a partir desse padrão, deu para entender o que poderia se desenvolver. Ok? Então, é isso que a gente falou. Existe uma grande diferença entre você adivinhar algo ou entender o movimento de algo. Um exemplo. Se você pegar uma semente e dar na mão de um botânico, por exemplo, você entrega aquela semente para ele, você pode não saber nem o que é aquela semente. Mas, ele tem um nível de conhecimento da área que ele pode te dizer com um grau de precisão muito grande como que será a árvore daquela semente anos depois. Por quê? Porque ele está adivinhando como é que a árvore vai ser? Não. Ele simplesmente sabe como aquela semente vai se desenvolver. Então, é isso que permite esse grau de precisão. Ok? Então, isso é um pouco daquilo que eu gostaria de passar aqui para vocês. Para ajudar a desfazer mesmo aquela confusão aqui entre o processo da radiestesia, o processo da percepção da energia e das informações. A diferença que tem entre isso e os processos de adivinhação. Tá certo? Eu coloquei aqui exemplos reais. Tem algum exemplo desse? Você alguma vez fez uma análise e que depois se confirmou? Mesmo contra toda a expectativa? Aproveita e coloca aí nos comentários. Tá certo? Então, adivinhação. Basicamente, adivinhação seria adivinhar o número da mega cena. Isso é uma adivinhação. Ok? Agora, quando você faz uma análise de um determinado local, você chegou num quarto, você detecta um padrão vibracional ali ruim, num grau de intensidade muito grande. Depois você descobre que ali você tem um problema geológico e tudo mais. Isso não tem nada a ver com adivinhação. Ok, pessoal? Então, é um tema extenso. Concordou? Discorda? Concorda? Sem corda? Coloca aí nos comentários e a gente vai conversando. Tá bom? Então, forte abraço. Ah, e antes de mais nada, gostou do vídeo? Aproveita. Se inscreve no nosso canal pra você receber as notificações dos próximos vídeos. Tá certo? Então, forte abraço. E até mais. Tchau.